Olá, meus amigos, minhas amigas, muito bom dia, quarta-feira, 15 de abril, estamos no meio da semana, enfrentando juntos a pandemia e compartilhando juntos experiências que possam nos ajudar a enfrentar da melhor maneira possível o isolamento social. Esse é um dos propósitos do Papo das Nove, estamos ao vivo a partir do Rio de Janeiro, nove horas da manhã em ponto horário de Brasília e, como sempre, começando com a ajuda preciosa do nosso querido Carlos Torres Pastorino, no livro Minutos de Sabedoria, a mensagem que eu abri, tem sempre gente que pede qual é o número da mensagem para eu abrir depois aqui em casa, é a mensagem 31, e ela diz o seguinte, veja na criança o futuro da humanidade, mantenha-se por isso solidário com os trabalhos que visem a beneficiá-las, lembre-se de que cada criança poderia ser um filho querido do seu coração, colabore na recuperação das crianças desajustadas, sobretudo mediante seu exemplo dignificante e nobre. Em todos os setores, a criança é sempre o futuro e, por isso, precisa ser atentamente ajudada em suas necessidades. Meus amigos, eu me lembrei primeiro aqui da experiência de quem tem filhos. Em isolamento social não é fácil, várias amigas, colegas de trabalho, mães, relatam as dificuldades do dia a dia de manter a garotada entretida dentro de casa, sem se enervar, sem perder a paciência. É um exercício espiritual fabuloso, mas é importante a gente se dar conta de que qualquer rompante, qualquer momento de deslize no território da paciência, da contenção do mau humor, das palavras duras que, eventualmente, a gente não deve usar, não deve dar a expansão dos sentimentos negativos, especialmente com o segmento miúdo, com a garotada. Eu me lembrei, portanto, de pais e mães que estão, nesse momento, com seus filhos, em isolamento, em distanciamento social, que reforcem as baterias no sentido de perceber, nas crianças, a inocência, a dificuldade de perceber certas coisas que apenas na vida adulta a gente tem a clareza. E reconhecer mérito quando essas crianças manifestam seus talentos, sua sabedoria. É muito importante para elas esse feedback, esse retorno, quando a gente percebe nelas as manifestações inatas de sabedoria, de conhecimento, de entendimento. Isso é muito bonito. Também me veio a cabeça, ao abrir essa página, cada um faz as suas próprias reflexões. As minhas vão nessa direção. Quem tem, quem dispensou funcionários, empregada, diarista, cozinheira, espero que esteja conseguindo pagar os salários, tá? É um desejo meu. E se não está conseguindo, que faça um acordo para ver o que é possível pagar para que a pessoa permaneça em casa protegida. E boa parte desses funcionários, empregadas, cozinheiras e diaristas, tem filhos. Então, quando a gente mantém o salário, a gente não está só permitindo que esse trabalhador ou essa trabalhadora tenha dignidade em casa, a gente está permitindo que essa pessoa, se tem crianças sob sua tutela, sob sua custódia, sob sua responsabilidade, mantenha a cota de alimentação mínima, de quilocalorias mínimas, compra de remédios, material de asseio, higiene, limpeza. Então, veja, é muito importante a gente perceber o que está ao nosso alcance de fazer, não apenas pelas nossas crianças, mas pelas crianças dos outros. Indicação de leitura hoje. Sempre escolhida a dedo. Para mim é um prazer enorme ter o privilégio de poder sugerir alguma leitura para a gente se entreter no período de confinamento. E eu vou indicar os meninos da caverna do meu amigo, jornalista, correspondente em Londres, Rodrigo Carvalho, um jovem muito talentoso, que na Copa da Rússia, 2018, foi surpreendido com uma nova missão que seria se deslocar para a Tailândia. E por quê? Porque o mundo deixou de prestar atenção na Copa, do mundo, boa parte do planeta, estava absolutamente entretida com a situação de 12 meninos tailandeses e seu tutor técnico de futebol, que foram fazer um passeio, vocês se lembram, não faz tanto tempo assim, e ficaram presos, isolados, no escuro, sem comida. Para todos, em quantidade suficiente, e sem poder fazer suas necessidades fisiológicas num lugar à parte. Condições extremamente difíceis. O subtítulo do livro do Rodrigo é O passeio de um sábado à tarde, que durou 18 dias, preocupou o mundo e mobilizou mil pessoas em um resgate quase impossível na Tailândia. O Rodrigo escreve fácil, ele foi testemunha da história, ele esteve lá, ele depois voltou para a Tailândia para completar sua pesquisa, conversou com os personagens dessa quase tragédia. E eu fiquei muito honrado, o Rodrigo só avisou isso em cima do laço, para mim foi uma surpresa, com uma citação dele no livro, na página 52, ele diz assim, O jornalista André Trigueiro, especialista não só em meio ambiente, mas um estudioso e praticante da fé espírita, acredita que todos os seres dos diferentes reinos da natureza pulsam e exalam vibração, aquilo que convencionamos chamar de energia, e produzem, em função dessa energia, um campo eletromagnético. Isso vale para plantas, árvores, animais e também para a espécie humana. É o que os espíritas chamam de psicosfera, uma parte importante da nossa identidade, que ajuda a definir a qualidade dos ambientes que frequentamos. Budistas também costumam crer no poder desta tal energia. Eu fiquei muito feliz e lisonjeado. Rodrigo, nos traz uma história de superação muito conveniente para esses dias, em que nós invigilantemente, por vezes, amaldiçoamos a quarentena, nos julgamos esquecidos por Deus, por que eu estou passando por isso, essa privação de movimento. Ler um livro que conta a história de 12 meninos e seu instrutor e tutor técnico, que ficaram 18 dias dentro de uma caverna alagada, no escuro, sem comida suficiente, sem um ar bom de respirar. E, aliás, isso determinou sequelas muito importantes na recuperação deles depois. O ar viciado, o ar não circulava muito bem, e os odores dos excrementos, porque eles não tinham muito para onde ir. Eles estavam encapsulados num cantinho de uma caverna enquanto a água estava subindo. Como é importante a gente acessar essas histórias para a gente relativizar o que a gente chama de dor e sofrimento desses dias, do lado de cada mundo, por conta do isolamento social. Parabéns ao Rodrigo Carvalho. A indicação de leitura, portanto, chama-se o livro Os Meninos da Caverna, Globolivros, autor Rodrigo Carvalho. Aqui eu vou agora, pelo terceiro dia, né? Não, quarto dia consecutivo, fazer uma sugestão de doação. Doação. Nós temos um brasileiro numa situação difícil que é o Aldir Blanc. O Aldir Blanc é um compositor de mão cheia, um autor de livros que inspiram muita gente. O Aldir Blanc ontem passou por uma situação muito difícil. Sua filha foi para as redes sociais, ele estava no Hospital Público do Rio de Janeiro com problemas graves de saúde não associados à Covid-19, mas precisava de internação e não tinha vaga no Hospital Público. Já estamos passando por isso. Não chegamos ainda no auge da pandemia. E com a ajuda de muita gente percebeu-se a necessidade de deslocá-lo para um hospital da rede pública, mas a família pede ajuda. Porque Aldir Blanc precisa de recursos para ser bem atendido. Então, eu gostaria que vocês, depois da live, se tiverem interesse, eu vou postar no Instagram a conta do Aldir Blanc, para que a gente possa, aqueles que reconhecem o valor desse brasileiro e tiverem a chance de ajudar a família neste momento difícil, o façam. É engraçado, eu não me programei para falar do Aldir Blanc, eu separei aqui uma outra campanha que ajuda quem está precisando no momento grave da pandemia. Mas eu acho que vem uma intuição forte aqui para a gente socorrer no imediatismo do momento, aqui agora, o Aldir Blanc. Então, aqueles que puderem, por favor, ajudem. É um pedido da família. Vamos fazer aqui uma rápida recapitulação do que é notícia hoje? Porque eu sou jornalista, né, gente? A gente respira notícia e eu tento compartilhar aquelas que me parecem mais importantes para o espírito do Papo das Nove, se me permitem. A primeira delas, que me chamou a atenção, vem dos Estados Unidos, um estudo da Universidade do Texas, encomendado pela Associação Médica Americana. Portanto, um estudo muito sério que procurou investigar mais de 100 medicamentos que estão sendo utilizados no mundo inteiro, nesse momento, para combater o coronavírus. A pessoa está necessitando de cuidados médicos e, eventualmente, está precisando ser entubada e está numa situação entre a vida e a morte. Quais são os medicamentos que estão sendo utilizados para tentar enfrentar a doença? mais de 100 diferentes medicamentos que foram e continuam sendo testados, passaram pelo crivo dos cientistas da Universidade do Texas. Nenhum deles demonstrou eficácia comprovada. TAMIFLU, RENDECIVIR, CALETRA, INTERFERON BETA, CLOROQUINA e HIDROXICLOROQUINA. Nenhum. Vejam como a ciência é fundamental para a gente não recomendar a universalização do uso deste ou daquele medicamento. Até, segundo a ordem, pelo Ministério da Saúde do Brasil, continua valendo o quê? Cada médico é soberano, cada médico tem autoridade, aliás, autoridade legal para, ao assumir a responsabilidade pela rota terapêutica de um determinado paciente, faça uso dos medicamentos que entender sejam aqueles mais importantes. É assim que é. Não dá para a gente irresponsavelmente recomendar que todo mundo que tenha CODIV-19 faça uso do mesmo medicamento que funcionou com o seu Antônio, funcionou com a dona Maria. Isso não é ciência, isso não faz sentido. Ok? É interessante também, apenas para a gente ter ciência do que está acontecendo hoje no Brasil, em vários lugares do país, nós já estamos próximos de um cenário de indisponibilidade de leitos na rede pública se mantivermos a invigilância em relação ao isolamento social. São Paulo ontem registrou apenas 50% de isolamento social. Esse rastreamento é feito pelo sinal de celular. Então, as autoridades têm com muita propriedade a aferição de dados de circulação de pessoas pelo celular, posto que quase todo mundo tem um celular. 50% é pouco e 50% significa todo o aparato que foi montado, hospitais de campanha, setor privado ajudando o setor público a abrir espaço em hospitais que tinham déficit de leitos, Santa Casa da Misericórdia que está sendo investido, abrem espaço para mais leitos, tudo isso corre o risco de se tornar insuficiente até o final do mês se nós não mantivermos aqueles de nós que estamos respeitando o confinamento o isolamento social. A gente precisa que essa informação chegue a mais pessoas. É incrível. Há quanto tempo vocês estão ouvindo isso e eu também? Não está dando certo. Tem muita gente zanzando pelas ruas e isso compromete todo o investimento que não é barato, todas as estratégias que estão sendo mobilizadas para quê? Para evitar colapso na rede pública. Manaus está colapsada. Inauguraram anteontem um novo CTI com 18 leitos. 18 leitos numa cidade que tem quase 2 milhões de pessoas e metade da população do Amazonas. O Ministério da Saúde enviou para Manaus 10 médicos para ajudar as equipes de lá. 10 médicos. É o que foi possível. Ótimo. Mas não vai dar conta. Quer dizer, nós temos autoridades. É interessante. Tem gente que se julga não, esse vírus não vai me pegar. Pegou o governador do Rio, Wilson Witzel. Pegou o governador do Pará, Jader Barbalho. Já falei aqui do prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis. Prefeito de Belfor Roxo aqui na Baixada Fluminense também deu positivo para a Covid-19. Então, assim, a velocidade de contágio e, eu diria, a forma rápida como ele se propaga é evidente. Não precisa ficar virtualizando, achando que é algo distante, é algo muito virtual. ninguém que eu conheço pegou isso. Desculpa, é questão de tempo. Vírus se propaga rápido. O isolamento social é para desacelerar a necessidade de internação, senão o hospital não dá conta. Simples assim. Vamos ajudar? É um ato de cidadania, patriotismo, é um gesto humanitário, é a compreensão de que nós somos responsáveis não apenas pela nossa saúde, mas pela saúde dos outros, gente. Simples assim. A gente tem que fazer a nossa parte. Eduardo Piloni traz aqui uma pergunta. André, não seria tempo das instituições financeiras ajudarem também eliminar taxas, inclusive de TED e DOC, para facilitar movimentações sem contato social? Sim. Aliás, é tempo não apenas dos banqueiros terem mais... Veja, aqui reconhecendo que algumas iniciativas estão em curso por parte dos bancos. A gente não vai esquecer a soma de um bilhão de reais doados pelo Itaú Unibanco, não tem problema aqui de mencionar isso. Não tem precedentes essa soma de dinheiro de uma instituição privada no Brasil, relacionada a setor financeiro ou não. outros bancos estão fazendo outros movimentos. Agora, a tua proposta, Eduardo, é muito boa, porque aumentou a inadimplência, aumentou a dureza das famílias e não é justo, por exemplo, rodar a dívida no cheque especial nas taxas horrorosas que esses bancos estão fazendo. Então, eu, sinceramente, acho que o que você está propondo tem tudo a ver. Vamos fazer a diluição das taxas cobradas de inadimplentes ou das transações bancárias. Não faz sentido. Não faz sentido. Fechei com você. Aliás, a propósito, a primeira ministra da Nova Zelândia, que é um exemplo fantástico de gestão pública e que exalta o feminino no poder, ela resolveu reduzir unilateralmente salários dela e do primeiro escalão do governo dela. Não perguntou para ninguém se podia fazer. Fez porque ela tem a caneta e quem tem caneta tem o poder. Reduzir salário é um bom exemplo. Alô, Brasília, que tal seguir esse exemplo os três poderes da República? Executivo, Legislativo e Judiciário, corte de 25% nos vencimentos e doar os recursos para a saúde. Marina Correia, André, bom dia. Quais as consequências do cancelamento anunciado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, à Organização Mundial da Saúde dos recursos que os Estados Unidos vinham dando para a Organização Mundial da Saúde? Bom, é desastroso que os Estados Unidos que doavam 400 milhões de dólares por ano para a Organização Mundial da Saúde decida suspender por tempo indeterminado o repasse desses recursos durante uma pandemia. Ainda que haja, eu diria, alguma razão, é a minha opinião, do estranhamento manifestado pelo presidente Donald Trump, a demora da Organização Mundial da Saúde anunciar a necessidade de restringir a circulação de pessoas a partir da China para o resto do mundo. O Trump ficou muito contrariado com a demora da Organização Mundial da Saúde de anunciar medidas restritivas de contenção da pandemia na China. Daí a você cancelar 400 milhões de dólares por ano para uma organização da importância da OMS exatamente no momento em que a pandemia cresce em boa parte do mundo é algo que ficará marcado na biografia deste senhor que já tem várias páginas desabonadoras. Aliás, uma notícia a Cláudia, minha mulher, mandou para mim eu fiquei chocado em Las Vegas Sun City uma cidade que eu nunca vou conhecer na vida porque eu não quero tenho nada para fazer em Las Vegas eu não jogo eu não acho jogo divertido o único cassino que eu entrei na vida foi quando eu fui a trabalho para o Uruguai numa cidade litorânea que tem um cassino famoso eu resolvi dar uma olhada no cassino de manhã depois de tomar café no hotel o cassino não tinha janela as pessoas que estavam lá dentro não sabiam se era dia ou se era noite e varavam madrugada jogando pareciam que estavam num filme de Drácula assim sugadas elas estavam insones e jogando sem parar o cassino funcionando 24 horas por dia e perdendo dinheiro é um jogo de azar com todo o respeito é patroxa jogar em cassino se você quer brincar de jogar troca reais por 10 dólares aí você joga para dizer joguei matei a curiosidade ok agora tem gente que joga o que não tem se compromete se endivida é seríssimo isso bom a Cláudia fez chegar a minha informação eu estou falando de Donald Trump Donald Trump antes de ser presidente era um empresário que herdou do pai um império e segundo vários jornais americanos que investigaram a vida de Trump quando ele virou presidente ele não é um bom gestor ele não fez o dever de casa bem feito enquanto empresário é falsa a tese de que ele seja um exemplo de gestor no setor privado mas enfim em Las Vegas o que aconteceu todas as grandes redes hoteleiras ofereceram equipamentos de proteção para os funcionários escalas reduzidas de trabalho com mais revisamento para evitar aglomeração entre outras medidas qual foi a única rede hoteleira que não fez isso pelos funcionários a rede hoteleira administrada pelo atual presidente dos Estados Unidos Senhor Trump que isso bom Henrique Dias bom dia André como ficarão as reuniões da COP a conferência do clima em função dessa covid até onde eu sei foi adiada não haverá conferência do clima e é o certo porque conferência do clima não dá para fazer numa plataforma zoom ou numa plataforma qualquer é muita gente são muitos debates e esse formigueiro ele tem uma razão de ser então até segunda ordem é possível que tenha mudado de ideia a informação que eu acessei da última vez cancelada a conferência do clima agora veja para nosso consolo que entendemos a urgência do aquecimento global o enfrentamento do aquecimento global o isolamento social e a cessação de movimento reduziram drasticamente emissões de gases estufa reduziram drasticamente emissões de gases estufa menos mal até aqui Ivana André parece que esses últimos anos estão ficando mais difíceis o que pensa disso olha Ivana isso é muito subjetivo e é muito pessoal o que me parece eu vou concordar com você a percepção de que nós estamos num momento de transição em relação a quase tudo a política não nos serve mais o sistema político ele não tem mais credibilidade a gente não é no Brasil é no mundo as regras de representação política estão caducas e o mundo não acredita mais nesse sistema político tem que mudar alguma coisa o sistema econômico ele continua concentrando muita renda ele não tem o compromisso tácito de reduzir o mais rápido possível os indicadores de miséria e exclusão social então essa percepção é muito constrangedora a gente tá num mundo onde há opulência ostentação consumismo sem resolver um problema tão importante que é o da miséria e da exclusão e isso dá uma percepção assim de algo que tá muito errado e a gente tem a maior parte do dinheiro disponível no mundo circulando virtualmente em paraísos fiscais e investimentos que não se tangibilizam no mundo real é dinheiro virtual ou em orçamentos militares orçamentos militares então vamos combinar é um mundo que as pessoas que estão ligadas no que tá acontecendo causa um profundo desencantamento uma desilusão é os historiadores dizem que em outros momentos da história houve transições importantes no campo político no campo econômico e não é fácil a transição porque a gente constata que precisa dar um passo à frente a gente percebe que o velho não convém o que tava acontecendo não nos serve mas a gente não tem a clareza do que deva ser o novo percebe? então temos aí um período que é um tanto difícil que é a travessia nesse vale em que a gente tem a certeza do que não convém mas não tem a clareza do que convém estamos no meio de um caminho mas vai passar então querida Ivana calma vai dar certo Deus está no comando e muita gente boa especialmente a garotada os adolescentes que estão crescendo com outra mentalidade outras prioridades outra cosmovisão menos consumista menos deslumbrada mais antenada com o que realmente importa está chegando alô garotada sejam bem vindos o mundo precisa de vocês lembrem-se que pastorino abriu os trabalhos hoje falando veja na criança o futuro da humanidade e o futuro chegou século 21 está aí e a urgência de uma nova atitude é sensorial epidérmica Cláudio Costa André você acha que realmente poderíamos voltar às ruas no Rio de Janeiro no final do mês de abril não você perguntou o que eu acho eu não sou autoridade mas eu tenho direito de ter a minha opinião com base em tudo que a gente está vendo meu querido Cláudio Costa não ainda não calma ainda não chegou o momento penso eu você se lembra do ministro Luiz Henrique Mandetta dizendo que essa história da pandemia no Brasil ele falou isso umas duas semanas atrás não sei se ele pensa a mesma coisa porque a pandemia tem uma dinâmica dia a dia duas semanas atrás o que disse o nosso ministro da saúde essa curva a gente vai deixar de ter digamos a maior preocupação o estresse maior com a pandemia lá para agosto ou setembro ok aspira pirapetinga aspira pirapetinga o nome é tão incrível quanto a minha capacidade de recitar sem gaguejar André estão fazendo comparações de países que usam ou não a BCG parece que há diferença no impacto do coronavírus leu sobre isso não li ouvi falar não estou pronto para dar qualquer opinião sobre isso entretanto citei há pouco o estudo da Universidade do Texas a pedido da Associação Médica Americana dando conta de que até o momento pesquisado os mais de 100 diferentes medicamentos não se descobriu e vacinas não se descobriu nenhuma que tenha eficácia científica conformada nenhum teste clínico é o nome que eles usam nenhum teste clínico que seja reconhecido pela ciência e que possa ferir a recomendação de uso para o enfrentamento da Covid-19 Marina Corrêa André como você interpreta a parábola de Jesus da separação do joio e do trigo nos dias de hoje bom você está perguntando isso para um espírita para nós espíritas sim há uma transição planetária a terra evolui na escala dos mundos a frequência e a vibração do planeta elevam-se e nós espíritas que somos reencarnacionistas acreditamos no retorno na reencarnação e para nós só será possível reencarnar nesse planeta aqueles de nós que tivermos uma vibração compatível com essa nova terra o que traduzindo em miúdos confirmaria aquilo que Jesus segundo os evangelistas reportou ser a separação do joio e do trigo veja aí penso eu ok a separação do joio e do trigo significa que nós temos um determinado tempo para realizar as escolhas certas no planeta que habitamos no reino de meu pai há muitas moradas disse o Cristo e cada morada tem a sua população compatível do ponto de vista do nível evolutivo existiriam planetas com pessoas mais evoluídas ética intelectual e moralmente e pessoas menos evoluídas nesse sentido portanto a terra na denominação dos espíritas faz a transição de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração nesse sentido aqueles de nós que persistirmos de forma empedernida nas escolhas que seguem na direção do ódio da intolerância da gratuidade da beligerância do dissenso do antagonismo aqueles de nós que não conseguimos reconhecer no outro o direito de ter outras opiniões isso não é motivo de estresse não é motivo de briga estamos claramente nos candidatando a não retornarmos mais para este plano é uma resposta espírita o espiritismo é cristão então a gente faz esses ajustes ou essas acoplagens do que a doutrina diz e que confirma ou valida o que Cristo falou agora quem não é espírita fique à vontade também para fazer as suas elucubrações sobre isso porque penso que a separação do joio e do trigo é algo que acontece todos os dias todo dia quando a gente escolhe priorizar as nossas muitas imperfeições quando a gente replica os mesmos erros de sempre sem o cuidado de melhorar desempenho nós estamos fazendo uma aposta que nos custará caro ação e reação causa e efeito toda vez que a gente aproveita para reforçar as nossas poucas virtudes no dia a dia nós estamos reforçando uma musculatura espiritual que vai na direção da porta estreita do Cristo quer ver um exemplo em tempos de rede social toda vez que você tem uma mensagem na rede social que exalta o ódio a beligerância e a intolerância são muitos likes e curtidas essa é a porta larga toda vez que você usa as redes sociais para uma mensagem de amor de esperança de tolerância são poucos likes ou curtidas então os incautos descobrem rápido que para fazer sucesso em rede social você precisa falar mal das coisas das pessoas do mundo e a gente precisa se policiar e se vigiar em relação a isso existe a lei dos homens e a lei de Deus existem crimes aos olhos de Deus que não são tipificados no código penal da terra e existem situações da terra que nos causam constrangimento ou geriza e que são exaltados por Deus tem muito santo reconhecido como santo na tradição católica que não merece ser chamado de santo porque a biografia é horrorosa e tem muitos santos no mundo espiritual anônimos que ninguém nunca ouviu falar e que entretanto fazem por merecer o coeficiente de luz de irradiação de um magnetismo absolutamente sedutor e aprazível que é daquela luz que emana fluidos de paz de amor de cura e de equilíbrio são anônimos mas são pessoas que se pautaram na terra pelo exercício diuturno do bem do amor doação do amor sacrifício do amor renúncia adriana nós estamos nós estamos melhor do que em outras pandemias na velocidade de descobrir o genoma do vírus na velocidade de testar positivo ou negativo para o vírus isso não aconteceu na gripe espanhola então cada pandemia traz um pacote de ensinamentos novos e o aprendizado sobre o que é ciência e veja quando a gente tem preguiça de entender o que é ciência ou quando a gente de má fé entende que durante uma pandemia vale mistificar ficar falando de apocalipse ficar falando de fim de mundo ficar falando que se você seguir uma determinada tradição religiosa e fizer alguma coisa mágica ali frequentar um culto qualquer enfim você vai ser salvo isso sempre aconteceu na história da humanidade e sempre foi péssimo para quem acreditou porque é a separação do joio e do trigo novamente a gente está tendo a chance de entender o que é ciência temos a chance de entender o que é ciência ela não é contra nós ela é em favor e ela não invalida a religião ela complementa não são incompatíveis são complementares Vanessa Carvalho como lidar André com a ignorância desenfreada não acreditam no isolamento mas acreditam no remédio que não foi testado é o livre-arbítrio é o livre-arbítrio haverá a pessoa Vanessa você deve conhecer alguém eu conheço que foi no médico o médico disse assim sua taxa de açúcar está altíssima vamos ter que fazer uma dieta porque você tecnicamente concorre em favor de doenças como obesidade mórbida está agravando sua obesidade não é sobrepeso já é obesidade e diabetes aí a pessoa finge que prestou atenção no médico e continua na rotina de ingerir aquilo que sabota a saúde essa pessoa fez uma escolha e arcará com as consequências percebe da mesma forma quem recomenda o uso de medicamentos que não foram testados para resolver este ou outro problema qualquer concorre a ter sequelas gravíssimas irreversíveis se não desencarne precoce então é o livre-arbítrio as pessoas tem informação e fazem suas escolhas o que eu lamento quando a gente vê muita gente na rua agora agora é que essas pessoas estão escolhendo não apenas correr risco elas mesmas mas elas estão escolhendo ser hospedeiras do novo coronavírus contagiando familiares amigos quem esteja por perto e onerando o setor público de saúde reduzindo a capacidade de atendimento nos leitos isso é egoísmo isso é egoísmo isso não remete a um sentimento de coletivo espírito comunitário então boa parte dos brasileiros está fazendo uma escolha egoísta é ruim isso para a sociedade a gente tem uma imagem que está sendo desconstruída do brasileiro como um povo cordial solidário a gente está vendo aí essa conveniência de cada um em prejuízo de todos é ruim isso não é bom não é bom não ignorância custa muito caro tem uma frase de um educador o sobrenome dele é Derek eu esqueci o nome que diz assim se você acha que educação é cara experimente a ignorância a ignorância custa muito mais a Claudinha pergunta aqui André é verdade que há incêndios florestais nos arredores de Chernobyl e que ameaça chegar a Kiev Claudinha desgraça pouco é bobagem né é verdade temos nos arredores daquele reator que explodiu e a União Soviética na época quem viu a série Chernobyl está muito bem contada a história de como os soviéticos acharam no primeiro momento conveniente sonegar a informação sobre a gravidade do maior acidente envolvendo radiação do mundo porque as bombas de Hiroshima e Nagasaki ocorreram em tempos de guerra o acidente nuclear de Chernobyl foi algo devastador o reator está encapsulado mas a área em volta ainda tem radiação o incêndio está chegando perto e essa fumaça é tóxica está de bom tamanho Claudinho não é pouca coisa não é isso vamos ver como é que eu não estou vendo talvez eu não tenha acessado as melhores fontes sobre essa notícia o grande esforço de russos da comunidade europeia unindo forças para conter o avanço desse fogo que era importante não agravar ainda mais a situação você em isolamento social nos arredores ali da Ucrânia com fumacinha entrando pela janela de onde vem essa fumaça não é a fumacinha da floresta próxima do reator de Chernobyl vamos combinar ninguém merece Leila Ervat André por que só em São Paulo se mede o isolamento social é uma decisão do governo do estado olha Leila não é só em São Paulo não o Rio de Janeiro também está medindo é uma tecnologia relativamente simples a partir das operadoras dos serviços de telefonia que conseguem rastrear a movimentação de celulares a verdade é que você não rastreia pessoas você rastreia os celulares das pessoas onde tem celular tem uma pessoa aí você fica com alguma informação up to date o tempo todo em tempo real aonde está todo mundo que tem celular como a maioria dos brasileiros tem celular não sei se a maioria dos brasileiros nos grandes centros urbanos sim a maioria das pessoas tem celular você tem como rastreá-las São Paulo está fazendo isso mas não é só São Paulo não é só São Paulo e acho que além de São Paulo e Rio outras cidades também estão fazendo ok Raimunda André André essa indiferença do presidente considerando apenas uma gripezinha nos causa indignação muito triste ver pessoas fazendo campanha para carreata contra o isolamento o que lhe parece eu fico perplexo com pessoas que fazem carreatas pedindo para voltar ao normal tudo o comércio tem que voltar a funcionar a economia não pode esperar etc eu fico perplexo perplexo por várias razões a primeira delas essas pessoas estão negligenciando estudos estatísticas ocorrências em outros países acreditando sabe lá Deus em que a pandemia não é uma questão de fé a gente já passou dessa fase não estamos na idade média a gente não vai recorrer a bruxaria para entender o que está acontecendo você não vai ficar pagando como na antiga Grécia os oráculos para dizerem o que vai acontecer você tem ciência é uma conquista civilizatória quem faz carreata pedindo a volta da economia como funcionava antes não está prestando atenção no que está acontecendo no planeta eu não sei eu não sei explicar sinceramente eu não sei explicar eu fico perplexo poderia dizer que também fico indignado porque eu acho que não é um problema só das pessoas que estão na rua como eu disse elas acabam sendo o veículo do novo coronavírus para suas casas seus ambientes de trabalho e não raro quem está em carreata é empresário que está querendo a volta ao trabalho de seus funcionários não raro não estou dizendo que é todo mundo não em boa parte dos casos é isso e isso é egoísmo numa palavra o egoísmo é a mãe de todas as imperfeições orgulho vaidade cobiço inveja ganância egoísmo o egoísmo é uma chaga pior que o novo coronavírus só que a gente pode se proteger do egoísmo a gente tem como mobilizar anticorpos é a compaixão o perdão o amor a tolerância o respeito tudo isso nos imuniza de uma vibração que enfraquece o sistema imunológico só para lembrar quem alimenta ódio e raiva castiga a própria saúde enfraquece o próprio sistema imunológico então a minha sugestão Raimunda não deixa crescer a indignação na direção da raiva ou de outro sentimento pior proteja-se disso é tão importante se proteger de sentimentos negativos quanto se proteger do novo coronavírus Val Borsari André com essa integração de necessidade com visão global haveria uma possibilidade de termos um único presidente para o planeta Terra com ideais comuns para a nossa existência olha eu não pensei sobre isso ainda mas eu acho que não porque a Terra é uma colcha de retalhos e essa diversidade cultural ela é bonita e ela é importante a gente ter uma pessoa que tem o comando de tudo eu não vejo isso com bons olhos eu acho que sim deve haver uma articulação internacional já existe é a ONU a Organização das Nações Unidas que precisa de reformas porque ela foi criada depois da Segunda Grande Guerra Mundial algumas regras estão defasadas mas eu acredito na ONU eu acredito que a Organização das Nações Unidas é o fórum internacional para grandes debates de interesse do planeta e eu acredito que a gente precisa investir nessa direção eu não teria propriamente a pretensão de ter um grande líder global porque como disse essa ideia me soa totalitária e eu acho bonito que a gente tenha a diversidade a diversidade é linda e é importante o debate a ONU estimula o debate a ONU permite que cada chefe de Estado pode ser o presidente da nação mais rica e poderosa do mundo pode ser o chefe de Estado das ilhas Faro todos terão o mesmo tempo de fala então temos uma representatividade bonita na ONU que é o único lugar do mundo onde se sentam lado a lado inimigos históricos na área da geopolítica e esses inimigos na ONU tem um lugar um locus para ouvir e para falar eu acho que a ONU é a bola da vez ainda e eu não acredito num único líder global se isso vai acontecer no futuro outra história hoje é linda a colcha de retalhos multicolorida multiétnica multicultural a beleza do jardim de Deus está na diversidade das flores a diversidade é linda antropólogos e sociólogos que estudaram o Brasil afirmam que a grande beleza brasileira é a mistura é a mestiçagem é aquilo que nos faz únicos no mundo que é um lugar aonde nós temos todo o potencial para harmonizar as diferenças de maneira mais fácil do que em outros lugares do mundo onde o litígio é explícito penso eu Patrícia André ontem vi uma notícia que o continente africano tem números reduzidos de covid-19 eu não tenho informações atualizadas da África e é sempre bom a gente checar a fonte da informação tá Patrícia vocês quando quiserem referenciar algo que vocês ouviram por aí eu peço a gentileza de vocês dizerem onde vocês acessaram a informação porque isso me ajuda muito a entender a procedência e a credibilidade Ivana a possível troca do Mandetta implica na mudança do isolamento social não sei e acho péssimo a gente ter essa dúvida não era momento da gente ficar cogitando mudança na equipe que faz o gerenciamento dos protocolos de resposta diante do avanço da pandemia péssimo para o Brasil ter essa dúvida péssimo a gente está vendo no noticiário que se cogita o nome de A B ou C para assumir o Ministério da Saúde neste momento da pandemia onde não alcançamos ainda o pico é perda de tempo e energia o inimigo comum é a Covid-19 as batalhas diárias são contra o novo coronavírus se você ficar em casa hoje se você respeitar hoje isolamento social ao final do dia não esqueça de se auto elogiar dizendo graças a mim trilhões de novo coronavírus morreram por aí porque houve menos um hospedeiro ane ane aneosanes diante da evidente queda da poluição do ar com apenas algumas semanas de isolamento não é hora de investir em veículos elétricos olha eu falei isso dois anos atrás numa série que eu apresentei no jornal nacional sobre veículos elétricos a série contou com a ajuda do Márcio Gomes que estava no Japão do Tiago Elts que estava nos Estados Unidos veículo elétrico não resolve problemas quando a fonte da energia na hora que você põe o carro na tomada é suja então por exemplo nos Estados Unidos ou na China carvão mineral é a principal fonte de energia ainda você abastece o carro na tomada você está queimando indiretamente carvão agora no Brasil que tem 70% aproximadamente de energia limpa e renovável por causa da hidroeletricidade por causa da energia eólica solar está chegando também biomassa carro elétrico no Brasil significa botei a tomada para reabastecer eu estou me nutrindo de energia limpa e renovável então no Brasil carro elétrico é um golaço quem é que não gosta disso? a Anfávia a associação que reúne a indústria do setor automotivo fez um lobby forte para que na rota 2030 que é o planejamento do setor automotivo nos próximos 10 anos o crescimento do carro elétrico fosse tímido porque a Anfávia fez a opção de sermos a vanguarda do atraso enquanto o mundo está bombando com o carro elétrico é Europa alguns países da Ásia Estados Unidos a gente gosta de queimar combustível e isso não é bom para o mundo e não é bom para a gente o carro elétrico é a bola da vez deveria ser no Brasil João Félix André mas depois que passar a pandemia o meio ambiente pode colapsar também? pode porque não resolvemos ainda o problema do aquecimento global se hoje as pessoas estão reclamando do novo coronavírus torça para os relatórios da ciência que emergem de organismos multilaterais universidades instituições de pesquisa mostrando a gravidade da crise climática a gente está vendo aqui uma situação que pode se repetir num outro contexto com a crise severa do clima tem gente já comparando assim olha o que a gente está vendo na covid-19 lembra aquilo que alguns cientistas do clima estão denunciando que pode acontecer daqui a 20 30 anos se não fizermos desde já o dever de casa para reduzir drasticamente as emissões de poluentes então nesse sentido sim pode haver um problema mais à frente Marta Rodrigues depois de passar da pandemia restará alguma coisa da Amazônia as notícias vindas de lá não são boas é não são boas porque o atual governo não tem política para a Amazônia não tem política para a redução do desmatamento não tem nem política para a redução das emissões de gases estufa o atual ministro do meio ambiente já foi batizado de antiministro e nunca vi um apelido ser tão bem aplicado antiministro do meio ambiente o que é surreal nós temos uma operação desmonte das políticas ambientais o meu amigo cientista vou chamá-lo de amigo porque temos alguma proximidade eu gosto muito dele a gente troca por aí informações doutor Carlos Nobre um dos maiores se não o maior climatologista do Brasil ele vem publicando trabalhos em revistas científicas internacionais mostrando desmatamento da Amazônia hoje de todo o continente amazônico é mais da metade do território brasileiro nós já destruímos aproximadamente 17 a 18% de toda a floresta se chegar a 20 entre 20 e 25% de desmatamento a Amazônia deixará de ser uma floresta tropical úmida que essa é a configuração do bioma para ser uma savana a gente muda o status da floresta amazônica isso é sério isso é grave razão pela qual o que acontece na Amazônia ligou o sinal amarelo do acordo o maior acordo comercial da história firmado entre União Europeia e Mercosul tem a cláusula ambiental do contrato a cláusula ambiental que os europeus impuseram foi se a percepção fora de que no Mercosul leia-se Brasil houver flagrante desrespeito à legislação ambiental e a direitos indígenas o contrato perderá validade o acordo o maior acordo comercial da história deixará de ter validade esse é o ponto não é só meio ambiente não é só bichinho em floresta os maiores investidores do mundo os gestores das maiores carteiras de investimento do mundo estão boicotando investimentos em países que não respeitam o acordo do clima de Paris não respeitam a legislação ambiental ou não respeitam os direitos indígenas mas não se fia por mim não se você tiver interesse nesse assunto pesquisa você vai ficar assim assombrado como grandes capitalistas não em termos morais em termos de recursos estão discriminando países que desrespeitam o meio ambiente Brasil corre um risco terrível de flertar com a destruição ambiental na escala que a gente está vendo bom meus amigos estamos chegando aqui ao final do papo das nove e eu queria terminar pedindo a vocês muita calma muita paciência pedindo humildemente aqui é um pedido redobrem se possível esse trabalho de saneamento básico espiritual de harmonização da mente de equilíbrio emocional porque nós estamos não apenas no Brasil mas em boa parte do planeta testemunhando o avanço e a progressão do número de casos e isso foi previsto não é para ninguém ficar chocado alarmado não isso foi previsto então seja mais do que nunca um bom gestor de si mesmo cuida bem do teu coração cuida bem da tua mente reze mais se você gosta de fazer prece retome a prática da meditação se você acha que isso te traz equilíbrio conforto mexa o corpo porque corpo são mente são faça algum exercício dentro de casa se for difícil fazer sozinho faça uma pesquisa na internet dessas aulas grátis de ginástica alongamento yoga reforce as baterias nós estamos juntos fazendo a travessia essa travessia chegará a bom termo isso vai passar daqui a pouco a gente está compartilhando notícias sobre descoberta do remédio daqui a pouco a gente vai estar daqui a pouco um pouco mais tempo compartilhando notícias sobre a descoberta de uma nova vacina daqui a pouco a gente vai estar feliz da vida dizendo já podemos flexibilizar o isolamento social abraçar as pessoas apertar mão beijar mas não chegou ainda o momento reforce as baterias cultive bem essa mente que é uma tábula rasa ela precisa ser programada todos os dias faça a melhor programação possível eu não posso deixar de falar que sábado teremos um papo das nove diferente porque exatamente as nove da manhã eu estou participando de um grande evento virtual do fraternidade sem fronteiras vários amigos queridos vão fazer palestras virtuais neste fim de semana então você por aqui mesmo nesse canal fique ligado estaremos juntos sábado nove da manhã como sempre mas será um papo diferente porque será num evento virtual do fraternidade sem fronteiras a gente fala sobre isso com mais tempo amanhã este papo das nove quando eu encerrar aqui estará disponível nos stories do instagram e depois no meu canal do youtube fiquem com deus força coragem e fé fiquem em casa porque passa mais rápido se a gente fizer isso tudo de bom